Oi meninas e meninos, bom eu falei pra vocês que eu iria fazer um vídeo falando especificamente do meu cabelo Muita gente me pergunta sobre o meu cabelo, é uma coisa impressionante, eu fico até besta as vezes e falo, gente meu cabelo é normal, mas vocês perguntam e eu venho aqui pra responder É, vou tirar várias dúvidas, tentar passar algumas dicas pra você que é loira ou pra você que quer ficar loira, você tem que estar ciente de que o loiro é o cabelo mais difícil de ser tratado Por que? Querendo ou não, você vai descolorir, vai tirar os nutrientes do cabelo A maioria dos comentários que eu leio é do tipo, pano, seu cabelo é loiro, mas não é ressecado, ele é brilhoso O que você faz? É, meu cabelo ele é ressecado sim, pode parecer que não, né? Mas ele não tem como não ser ressecado, acho que não existe um cabelo que não seja As pontas dele não é perfeita, tá? O cabelo não é perfeito Há muito tempo eu faço luzes no papel e eu faço sozinha, tem até vídeos meus no YouTube mostrando como eu faço Só que acho que uns 5 meses atrás, uns 5 meses atrás, eu fiz uma burrada de pintar a raiz Não sei o que deu na minha cabeça, mas eu pintei a raiz E além da raiz, acabou pegando nas partes de baixo do meu cabelo e ele ficou horrível Eu lavava, eu sentia que caiu, eu sentia que estava quebrando Eu tenho até um vídeo que eu gravei nessa época que eu vou mostrar pra vocês Vou tentar deixar aqui embaixo ou o link do vídeo pra vocês verem Então ele fica desse tamanho aqui, ó Confesso pra vocês que depois que eu pintei, ele quebrou bastante Meu cabelo nunca quebrou na vida Mas depois que eu pintei ele começou a quebrar, ficou muito estranho Eu tô fazendo de tudo pra melhorar ele Pra vocês verem E aí, graças a Deus eu consegui recuperar Eu vou falar pra vocês o que eu estou fazendo agora, se tá dando certo Não vou falar pra vocês que vai dar certo no seu cabelo Você tem que tentar, se você não tentar você nunca vai saber Eu lavo meu cabelo duas vezes com shampoo sem sal Eu uso da Monange, o vermelho Porque como eu fico dois dias sem lavar Quando eu lavo eu tenho que sentir que a minha cabeça está bem limpa Depois de lavar duas vezes com shampoo e eu sentir que ainda não está cheiroso Eu uso limpo e eu lavo mais uma vez Eu não estou mais usando condicionador, tá? Dois dias eu fico sem lavar e depois eu lavo Então eu apenas passo a máscara de hidratação Essa foi a salvação do meu cabelo, foi essa máscara Posso falar pra vocês com toda certeza que foi ela Porque antes de passar ela, eu passei várias outras, testei outras e não dava resultado como essa está dando Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo caso vocês queiram encontrar Não necessariamente você tem que comprar na loja Esse é o site que a loja me enviou É mais fácil pra você achar Mas se você achar em outro site, tudo bem Aí com vocês Não estou mandando você comprar no site Estou indicando o produto que vende em outros lugares também Então é esse aqui, ó Pro Vida Essa máscara aqui Da Ienza Minha mão está manchada de tinta de cabelo, tá? Não ignore Então ele é pra pós-progressiva Eu não tenho progressiva no meu cabelo Ainda quando ela ficou de me enviar, eu falei Moça, mas eu não tenho progressiva Ela falou Não, mas é melhor ainda O produto pra progressiva é pra cabelo bem ressecado Ele vai hidratar bem o seu cabelo Eu só acreditei porque eu testei E realmente ele dá um... Ó, dá pra vocês verem, ó Meu cabelo tá brilhoso Ele tinha perdido esse brilho Ele estava opaco, estava estranho Deixo 5 minutos E pentei embaixo do chuveiro com a máscara E deixo 5 minutos agir E retiro a máscara E uma vez por semana Pra manter o tom do olho Porque ele está bem claro Agora, como vocês podem ver Eu retoquei minha raiz recentemente Eu venho com Eu pego uma tinta Essa é azul 0.10 Essa é da Varkari É a tinta que eu uso no meu salão Ela já está bem usada Que é a que eu uso, tá? O que eu faço com a tinta azul? Presta bem atenção Porque isso é sério Eu aperto aqui, ó Uma quantidade muito pequena Essa quantidade aqui, ó Pouquinha mesmo Já está ótimo Aí eu pego essa quantidade Coloco na minha mão Um creme de hidratação De sua preferência Eu peguei esse daqui Hoje da Coifer Então eu pego Então com os quatro dedos Coloco junto Espalho uma mão na outra Certo? Eu separo aqui Deste lado Eu pego e passo Bem rápido Assim, ó Eu começo por baixo Passo por baixo Depois eu venho em cima E vou passando bem rápido mesmo Faço assim Viro E já venho pra esse lado Passo embaixo Passo em cima E vou fazendo assim Sabe? E viro aqui também E deixo assim Eu conto até 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E coloco a cabeça embaixo do chuveiro Retiro o produto Depois de ter feito isso Claro Se o cabelo for bem claro Você tem que tomar muito cuidado Porque ele pode ficar azul Depois de fazer isso Eu venho com O desamarelador da Coifer Mas você pode usar o desamarelador seu Que é pra deixar tudo de uma cor só Vou mostrar o que eu tô usando Esse aqui é excelente Ele é da Coifer Vem 3, tá? Eu quero ser uma pessoa que vende Se eu conseguir falar com ela Eu posso tentar deixar Vender pra vocês Porque Esse daqui é pra salão mesmo, tá? Mas eu posso tentar ver com ela Se consegue alguma coisa pra vocês Caso vocês queiram comprar Excelente, excelente, excelente Então eu não tô Eu na verdade não usei esses dois ainda Tá? Eu tô usando só esse aqui Que depois que eu faço o negócio Com a tinta azul Eu pego esse daqui Um pouquinho assim Olha, é bem roxão, tá vendo? Eu coloco a mão junto com Também com a máscara hidratação branca Passo em todo o cabelo Deixo uns 3 minutinhos E retiro o produto Uma vez por semana Pra manter a cor dele Não deixar amarelar essas coisas Depois do banho Eu passo Que é o living Tá? Eu passo Eu faço assim Essa quantidade já tá ótima Passo uma mão na outra E passo no cabelo molhado Deixo ele secar Eu raramente seco meu cabelo com secador Só se for eu for sair Eu preciso secar com secador Que eu seco Evito o máximo calor de chapinha e secador Então Também isso ajuda bastante Evitar o calor de chapinha e secador Isso ajuda muito pra quem tem cabelo loiro E por último Quando eu passo chapinha Eu passo o olhinho Ó, já usei bastante Este olhinho aqui também é da mesma linha Eu passo ele nas pontas E embaixo Um pouquinho Bem pouquinho em cima E ele deixa o cabelo Super cheiroso Então esses são os produtos Que eu estou usando atualmente É Eu vou parar de usá-los Porque eu vou testar o da She Que chegou recentemente Da marca She Que falaram que é muito bom também Então pra eu ter certeza Eu preciso parar de usar esse Pra testar aquele E sobre as luzes O que eu fiz dessa vez Na verdade dessa vez não Como eu falei pra vocês Eu tinha pintado meu cabelo A raiz Tava horrível Começou a crescer Ficou ridículo E pra consertar Eu comecei a fazer luz na touca Eu parei de fazer luzes no papel Porque a luz no papel É mais grossinha Fica mais marcada Eu não queria mais Eu queria uma coisa que Fosse bem fininha Não sabe de onde começa Não sabe de onde termina E quando crescesse minha raiz Não ficasse parecendo muito Minha raiz estava gritante Já estava muito grande Fazia um mês e meio Que eu não retocava E meu cabelo está crescendo bastante Graças a Deus Então eu fui pegar a minha touca Que é descartável Que vem de farmácia Essa touquinha aqui normal Eu uso ela Pra fazer o meu cabelo E todas as vezes que eu fiz Eu só passei na raiz O produto Então depois que eu pintei a raiz Depois que eu pintei a raiz Eu fiz três vezes luzes Só na raiz Pra tentar consertar Aquela cor que ficou Meio amarelada Meio alaranjada A terceira tentativa Que foi essa última Que eu fiz recentemente Que foi Que ficou perfeito Que acabou aquele problema Da raiz ridícula Que estava Sumiu E agora está tudo Exatamente de uma cor só E eu só passei na raiz Tipo assim A raiz cresceu Eu tentei pegar o mínimo possível Do cabelo que já estava loiro Passei apenas mesmo na raiz Deixei 45 minutos Já estava super claro E eu fiz aquilo que eu falei pra vocês Peguei a tinta Misturei com o creme Passei Com a touca Passei Depois que eu retirei o descolorante Eu passei esse Fiz a mesma coisa com a tinta Passei Deixei agir E retirei Depois eu lavei tudo junto Tonalizei tudo junto Esse é meu cabelo mesmo Não tem aplique aqui Meu cabelo é assim mesmo Ele desceu bastante Ele está aqui Mas ó Aqui De costa Ele fica Assim ó Até aqui Estão vendo? Essas foram as minhas dicas Eu espero que vocês tenham gostado Que possam aproveitá-las De alguma maneira Eu espero que gostem Beijos E até o próximo Tchau 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 Tchau